Salve, salve família Adaptogen, estamos mais um dia aqui na Academia Gerson Doria, a academia mais tradicional de São Paulo, e hoje eu vou ter o prazer de treinar pernas com o Monstro Ninja. Prazer, Ninja. Nossa, mano, sempre tem prazer pra mim. Fale, por favor. Gente, então hoje a gente vai agachar um pouquinho, fazer um pouquinho de força. Não bateu muito os nossos treinos, né? Não, bateu que a gente ia treinar perna junto, né? No final das contas. Você vai definir o quê? Sim, eu treinei quadríceps esses dias, minha perna ainda tá doendo um pouco, ainda mais a região de cima. O Ninja hoje vai fazer quadríceps, então a gente vai tentar se encaixar. Como hoje ele vai fazer um agachamento forte, eu vou acabar ajudando ele primeiro no agachamento e depois a gente se acompanha aí pra fazer um treino bem interessante. Depois ele me acompanha um pouco no posterior também. Com certeza. E aproveitar que faz tempo que eu não tenho auxílio no agachamento, dá pra arriscar uns pesinhos aqui. Pode arriscar, eu vou estar com você, mano. Isso é bom, isso é bom. Então fiquem ligados. Confiram. Posso. E agora mudou, né Ninja? Temos uma grande diferença, deixei ele acabar de beber água, mas agora ele tá mais concentrado, pré-treino, panique, que vocês já conhecem. Antes era três scoops, agora são dois scoops. Uma dose mais intensa. Isso a gente vai verificar hoje. A dose ficou mais concentrada. Vamos ver se ele bate igual? Bate mais até. Bora então. Vem comigo aqui embaixo. Então, seguinte. Se você saber que o cara tem um bom agachamento, ele tem que estar confortável a agachar a qualquer momento que você pedir. Se ficar agachado já é um bagulho desconfortável pra você, quando você tiver com uma barra nas costas, vai estar mais desconfortável ainda. Com certeza. Com certeza. E lembrando, né? Como o Tompletis já dizia, meio agachamento, meio perna. Então, pro cara ter uma perna boa, ele tem que ter uma amplitude boa. E pra ele ter uma amplitude boa, ele tem que ter um alongamento bom. Perfeito. Concordo totalmente. Pra mim, a maior parte principal da mobilidade quando eu vou fazer um agachamento é ficar um pouquinho agachado. É, eu também consigo. Um tempo agachado, mesmo joelho, simula uns erros, tá ligado? Tipo, equilíbrio, né? É. Trazendo equilíbrio. Porque se eu estiver aqui desequilibrando com a barra nas costas, eu estou preparado pra esse desequilíbrio. E outra coisa, né? Se você já chega, às vezes tem cara que chega assim na academia e já pega e já agacha. Sim. Não faz nada. Já pega e já agacha. A chance de lesão do cara ali vai ser muito maior. Isso que você está fazendo, você está trazendo uma lubrificação pra articulação, tá mostrando pro seu corpo, pras suas pernas, que já vai vir um movimento aí de peso, né? Exatamente. E eu gosto de fazer a mesma coisa com as cargas iniciais. Então, a carga que eu uso pro aquecimento, eu faço dead pause. Então, eu desço. Legal. Um tempinho, cinco segundinhos. Do, três repetições, já aguarda. Já vai maciando, né? Isso. É a parte da mobilidade com carga. Também gosto de fazer isso. A gente vê que o foco aí, nesse agachamento do língua, está mais entre o vasto medial, toda a parte interna da coxa, vasto medial, adutor, e pega bastante também o glúteo. Pra um cara ter um glúteo poderoso, realmente ele não precisa fazer elevação de pélus. E sim, um bom agachamento, um agachamento completo. E vamos soltando. E vamos soltando. Vamos andar. Tchau. 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 Pega pra curva. Lembrando que esse alongamento que a gente faz com carga, é interessante você fazer com 20% da sua carga, tendo aquele referencial de RM, percentual de intensidade máxima, a carga que você está acostumado a fazer, pega um quarto dela, pra menos, tá bom? Não tem lesão também, né? Com certeza. E pra acostumar o movimento, não adianta nada ir com muita sede ao pote. Colocar mais 25? Isso é bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Normalmente você monta quantas repetições? 3 a 4. Até 5, né? 3 a 4. Se chegar na carga... Só vai adaptando, acostumando. Vai acostumando os movimentos. Aí quando chega na carga de verdade, tipo, quando chegar no 75% mais ou menos do que eu vou fazer no dia, aí eu me estendo um pouco mais, chegando mais perto da falha. Eu faço 6, 7 movimentos. Até porque se você pegar esse peso e fazer repetição até a falha, você vai gastar a sua força pra pegar o peso. E alguém tá aqui? Olá, tu mais? Eu já tô aprendendo aqui. Tá assistindo. Ao invés de assistir igual a vocês, já tô ao vivo. Olha que honra. Só aprendendo. Pode continuar. Só tô, vou treinar aqui. Só aprendendo. Vou mandar umas repetições. Eu só tô acompanhando o Ninja aqui, porque o quadrinho se fizer comigo não hoje. Ayo tudo. O resiliency o jogo é normal. Ele vai ficar muito... Você precisa. E aí? Oauto może fazer? É porque essa retirada de fica pra quê né? E aí? Então eu vou te voar mesmo... E aí? Música O que é isso? Lembrando né Ninja, que uma coisa é você agachar e subir, outra coisa é você agachar, parar e subir, a intensidade pode ter certeza que aumenta 3 vezes, se um cara pega, que nem ele tá pegando aqui 3 placas de 25, cada 75, 150, 170 kg, né? 170 kg ele faz isso, se ele for fazer rápido, vai fácil com 300 kg, que é a coisa que ele já faz, né? A gente faz hoje um pouquinho. O que é isso? O que é isso? Muito fácil. O que é isso? Mais uma de 25 ou 20? O que é isso? Tá maluco, velho. Bicho forte, né Guru? Forte e faz direito, né? Não. Não é aqueles caras fortes e linguiça. Não, forte, denso e técnico. 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 Olhando dele. Técnico. Técnico. Espero que esteja ali mesmo Eu ouvi, eu pensei que era a joelheira rasgando Vai até que nem segurar Eu falei, ah, você segura pior Contando com a barra? Só para ligar o que eu fiz Espera aí O barro já está entortando Se você olhar ela assim Um pouco de longe, dá para ver já Fazendo um marco Quantas repetições, Ninja? Duze? Eu vou tirar a pausa Aí a gente vê quantas que saem sem pausa Usando elástico Acho que saem umas quatro Um pouquinho mais Isso é bom Isso é até mais Que nem essas, né? Te ajuda aí De boa O que vocês sentem aqui? Um assunto especial Feito para poucas repetições Ele é muito firme Então é difícil usar o treino inteiro Ele é melhor para a última série mesmo Quando a gente faz um top set Quatro repetições no máximo Feito para o treino Trimente para o treino Fito para a outra série mesmo É verdade Um desenho 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 Vamos! Aí sim! Concentra amigo! É sua! E... Mais uma! Vamo! Mais uma! Vamo! Mais uma! Vamo! Ah, foi no limite, hein? Foi no limite, olha aí! Caralho, velho! De uma estrela agora! 310! 310 quilos aqui! Muito bom! Caralho! E quatro repetições, hein? Quatro repetições! Sim! Não, movimento perfeito! Perfeito, muito forte! Abre o marido! Te ajudava um pouquinho você aí! Vai, é um leve toque assim! Nada de ajuda mesmo! Na última eu te segurei! Sempre que começou a bala! Desequilibrei! É que chegou uma hora que fica tudo preto! Sabe quando fica tudo preto no palco? Você tem que continuar posando! Ficou tudo preto aqui! Continue empurrando! Foi bem! Quatro repetições! Muito bom! Próximo! Próximo! Extensorinha! Agora eu vou te morrer lá! Lá eu posso fazer, Donato! Posso lá! Você que me mandou na extensora! E detalá! Quando tuta cima! Faz o quadril! Isso! Vai, vai, vai! balanced tudo! personne! T..." Não aumentarei. Astagar peça, Como é as coisas? Não aumentarei! Bom, depois desse agachamento destruidor que o Ninja fez, para mim o treino não está começando agora, a gente vai para a cadeia extensora, ele está reconhecendo aqui o movimento, mas a intenção vai ser o seguinte, aqui a gente vai jogar bastante sangue para o músculo, então a gente vai começar nessa extensora aqui com essa angulação, essa inclinação no caso, que você não perde a intensidade do quadríceps, após ela a gente vai para a famosa cadeia extensora de Tomplex, aquela cadeia extensora é um pouco mais rústica, porém o peso dela se concentra no meio, como vocês podem ver, tem anilha no meio e depois que passa de uma certa angulação, ele fica leve, isso é muito bom para você conseguir apertar mais a perna, traz mais detalhes, como a gente pode ver ali na própria foto Tomplex fazendo, com um peso até que razoável, um pouquinho né, mas é um ótimo exercício, então aqui a gente vai, estamos reconhecendo primeiro, depois a gente vai colocar mais alguns fatores de intensidade, eu vou ver o limite do Ninja na resistência, vamos ver como é que vai ser, depois do meu aquecimento ali já... Não, eu estou na vantagem, eu estou na vantagem, estou na vantagem de 310 quilos, estou de boa, mas é foda mesmo, isso é louco, agachar já depoiszinho com a extensora, a perna já fica moída já. Tchau, 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 tchau. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Isso é fazer buscar a máxima de amplitude em cima. A perna já está um pouco cansada, mas isso só. Isso. Então, espatia ela. Espaqueia ela. Isso. Isso. Bom, a intenção dessa extensora fazer essa bi-série, como seria quase uma drop-série, uma drop-set, mas como a gente tem várias extensoras aqui na Gerson Doria disponíveis, eu acabo gostando de misturar. A intenção aqui é, além de trazer uma densidade maior para o quadríceps, também trazer uma projeção para ele. Lembrando, quando a gente faz, por exemplo, um agachamento búlgaro, a gente vai trazer uma projeção de arredondamento. O quadríceps vai sair para frente. Agora, quando a gente fala de extensora, ele vai fazer a projeção inteira do quadríceps. Ele vai marcar mais. É isso que a gente vem buscar na extensora. A gente quer buscar fibração, quer buscar corte, então por isso que é muito importante apertar. E também essa extensora é muito boa para isso. Porque depois que passa de um certo ângulo, basicamente você fica com um peso mais leve, sua perna está cansada e você consegue apertar mais. Então te leva a outro nível. Então vamos colocar mais uma intensidade agora. Mais duas séries, pelo menos. Eu vou fazer ali até falhar. Quando eu falhar, você empurra. Vamos aumentar mais ainda esses cortes. Na isometria ou continua? Não, na isometria mesmo. Uma só. Quem sabe isso vai aguentar. Você vai brigando comigo. A intenção, como a gente já fez uma vez, que a gente já treinou junto em perna, não é você querer fuder o cara, vou empurrar o cara, vou pular em cima, não. Mas você vai testando. Quando ele começa a ceder, você alivia. Sim, mas é que nem um braço de ferro, né? É como um braço de ferro. Você vai colocando força aos poucos. Você vai vendo que o cara tem força, vai colocando mais força no seu parceiro, entendeu? Isso vai fazer com que, independente do peso que tenha na sua academia, o cara fale, ah, eu treino nessa academia, essa academia já não é adequada pra mim. Você tem que procurar maneiras com que isso fique mais intenso. E um parceiro acaba otimizando muito o resultado disso aí. Vamos lá. Ou atrapalhando. Ou atrapalhando se ele for um cabal. Não sabe o que vocês estão fazendo. É, isso aí. Ah, não deixa você descansar isso aqui, velho. A outra, quando você chega ali em cima, você alivia, né? É, mas onde você tá apertando? Aqui não. Tá pior. É. Uh, vai! Uh, vai! Uh, vai! Eu sou! Caralho! Como que é isso? Meu Deus! Panic! Isso! Mais três! Dois! Agora lá em cima vamos brigar, hein? É isso aí, caralho! É isso aí, vim! Caralho! Porra! Foi ótimo! Isso! Agora aproveita pra apertar bem! Isso! Vamos, ninja! Concentra! Força você tem, isso daí vai aguentar a dor! Mais seis, vamos! Um! Vamos! Dois! Três! Quatro! Você consegue! Cinco! E! Aí! Aí, caralho! Boa! Ótimo! É isso que é trazer sangue! A perna tá... Bum, bum, bum! A minha já tá, já! Começou, já! Depois da primeira empurrada ali, o bagulho já... Você é louco! E aí... 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 sano e Watch! Caralho, esse... Rag! Des... 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 Lab! Hummm, surpresa, madafona Ele tá me ajudando, aí eu abro o olho e vi que tá no menos peso Nossa Isso, concentra no seu quadrinho Isso Isso Mais três E eu quero ver se segurar, agora é o máximo, hein ninja Levanta É o máximo, hein É para brigar, cara Obrigado Vamos ver Toda força, ninja, levanta aí Vai, levanta Vamos, levanta Levanta, mano Boa Isso Trazendo a falha de outras maneiras, né Falha não vem só por força Claro que aqui você usa força pra caralho, mas A resistência também é uma maneira de você chegar até a falha muscular Agora Isso, amigo, isso Concentração Isso Trono Surpresa, madafoga Vai Mais três Vamos, ninja Isso É para falhar mesmo Boa Isso aí Boa É o máximo de uma maneira segura, claro Tá Falhou bem, mano Falhou bem, mano Tá ligado Tô só olhando, gente Falhou mesmo, a perna começou Na perna vai fazer assim Fica assim é foda Ó, tá assim no show ainda Ué, beleza Beleza, né Fala pessoal, então agora A gente já massacrou o quadríceps O gorila já tinha até treinado o quadríceps Sim A gente só me acompanhou e me ajudou a mover o resto A gente vai fazer uma variação de surf com o good morning, né Isso, isso Combinado Sim, a intenção é pegar bastante a cadeia posterior Que creio que é um ponto pra tanto meu como do ninja Nós dois temos quadríceps muito fortes Sempre fomos muito de agachar Ele agacha, hoje em dia ainda bastante Eu já é uma coisa que eu não faço com tanta frequência Hoje em dia eu dou muito mais foco no meu posterior E foi um dos movimentos aí que com o tempo eu acabei Vendo que é muito benéfico pra minha cadeia posterior E não acaba me machucando nem coluna, nem joelho, nem nada Então a gente vai fazer esse daqui O ninja vai finalizar nesse movimento E eu depois ainda vou fazer alguns movimentos adicionais no meu treino Vamos lá Bora A gente pode ver aqui uma barrinha apenas com 10 quilos Aqui a gente vai estar totalizando 20, 40 quilos Para fazer um good morning Muita gente pode achar que isso é leve Mas para o exercício good morning feito da maneira correta Para pegar cadeia posterior isso aqui se torna bem difícil Então o que a gente vai fazer A gente vai fazer mais pesado aqui o stiff com halteres E depois, já depois de uma pré-exaustão A gente vai vir para o good morning Isso aí A intenção dos dois é sempre manter o joelho reto Não empurrando para trás Mas você vai manter o equilíbrio De não utilizar o seu quadríceps Pernas apontando reto nem para fora nem para dentro Deixar elas bem reto Tirei todo o peso do meu quadríceps Vocês podem reparar que o cara não perde atenção Se eu fazer isso aqui, eu descanso Então sempre mantendo a tensão no posterior Mantendo ele reto Isso, se torna bem mais difícil É agonizante, né? Percebe a tensão o tempo inteiro Então em nenhum momento isso aqui relaxa Relaxou agora, vai pra dar falha Agora é foda Seguindo o mesmo princípio As pernas retas Tirei o peso do quadríceps Nossa! 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 Ah! Nossa! Uh! Jesus! Movimento firme Pega bem! Nossa! Bom, uma dica pra você que é iniciante Nesse exercício Good morning Traduzido para bom dia É que se você nunca fez ele É bom você começar ele com um cabo de vassoura Depois você progredir para a barra Que pesa 20kg Algumas pesam 15kg Algumas academias Porém, é bom você começar com um peso mais leve Veio aqui e colocou a barra Ela vai servir mais para manter a sua coluna reta Mandei o good morning Aqui eu vou ter até mais amplitude Do que com peso E aí? Fez do ninja Pode ser com cabo de vassoura Pode ser com cabo de vassoura É só iniciante, cara? O ninja já falou assim Não, deixa o good morning aí com os pesos montados do agachamento que eu faço Eu falei, não ninja Deixa para outro dia Eu já perdei agachando Imagina fazendo good morning O cara tem que ser foda, mano Olha lá, olha lá Não Deixa mais a ponta do seu Deixa mais o pênalti, olha Tira do seu calcanhar Aê, ninja Nossa, mano Aê Porque quando você agacha Você usa o peso do calcanhar Porque vai vir para o glúteo Aqui não, você deixa mais seu peso projetado Para a planta do pé E ponta do pé Claro que não Tirando o calcanhar Mas aí ele vai ter uma Estabilidade melhor Para poder esticar Aqui o posterior A tensão está bem forte No posterior de coxa dele Está bem forte Isso, aí você vai Até quanto você aguentar Muito bom Sua coluna está boa O importante também É você prestar muita atenção Na mão Quando você vai fazer um estipe com halter Sempre você tem que estar segurando bem firme Ele não pode ficar nos dedos Sempre segura bem firme o halter Isso vai te dar bastante estabilidade Para pegar o posterior de coxa Corpo ele é ligado Sempre ele é cruzado Sempre ele é cruzado Sempre você tem que buscar a perfeição Mesmo que você está fazendo perna Da maneira que você está segurando O halter ou a barra E assim vai Muito bom Muito bom Muito bom Olha, pegou bem Nossa Porque o stiff em si Você pode fazer glúteo com o stiff Sim Você pega atletas que nem a Francieli Matos Que é a top das wellness hoje em dia Ela vai fazer stiff Ela fala que é para glúteo Ela manda o stiff com a perna dobrada Ela pega e faz assim Não está errado Não está errado Não está errado Isso Mas a nossa ênfase é o posterior Então eu acabei percebendo com o tempo e estudos Que quando você se projeta levemente para a frente Não jogando os braços para a frente Sim Só os pés Já muda totalmente onde vai pegar Gostei Essa gostei Vai com calma que você está vindo da presa ao fundo do outro É E é o mesmo princípio Deixa as pernas retas E os pés apontados retos Retos É que senão dói meu quadril Tá vendo? É, eu deixo só um pouquinho para fora Tá bom Não joga para o calcunhar Não Um bocadinho Aí Perfeito Olha aí Para aí Muito bom, muito bom Muito bom Não tem costas, mas tem umas costas boas. Não tem costas, mas tem umas costas boas. Não tem 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 costas boas. Segura, segura, segura. Obrigado, segura, 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 segura. Caralho, o que que é essa? É até reflexivo. Até pensa na vida depois. Tem que te ajudar, não. Com os pés, vai tremer? Tô vendo, sinal que pegou posteriormente. Porra! Meu Deus. Muito bom, Ninja, obrigado. A gente encurtou uma semana de vida aí. Acho que ganhou, né? Muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso treininho regenerativo de pernas. Treininho ótimo. Ninja aí, sendo sempre um cara sensacional. Agachou aí com 310 kg, fez 4 repetições. Fez outros exercícios também com muita resistência e peso. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, peçam mais treinos aí. Meu e do Ninja. Vai ser um grande prazer e honra estar treinando com ele. E quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Tamo junto, família. Alguma palavra, Ninja? Sim, mais uma coisinha. Deixa aí nos comentários um salve pra Alcione. Que era pra estar treinando aqui com a gente, treino de perna. E fugiu, hein? Caramba, Alcione. Eu tava só vendo essa não, hein? Vai ser cobrado. Então tamo junto, pessoal. Obrigado por tudo. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.